Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os pobres coitados sem educação Tá vendo? A gente começou com o pé esquerdo, Hassan Eu sou um oficial das Forças Kuts Você é o chefe de uma organização terrorista estrangeira Eu digo o mesmo de você Me fala qual é o seu alvo, Major Qual era o seu alvo quando eles mandaram mísseis pro meu país? Deixa eu ver, deve ter sido pra acabar com você Tão desaforado e desbocado Vai aprender a me respeitar quando a sua nação queimar Você tá envolvido com o cartel, Hassan Se você sumir Ninguém vai se dar a porra do trabalho de procurar Não tenho dúvidas que me torturar faria você feliz De quem você pegou os mísseis americanos? Não interessa de quem eles eram Eu quero saber pra onde eles vão Olha ao seu redor, Hassan Você pode fazer parte da cadeia alimentar? Vou começar a falar Eu sou um refém aqui Isso é ilegal Ser um prisioneiro de guerra Nossa guerra não é com o México Eu não quebrei leis Esses homens e seus comandantes que são os infratores Você e o seu queridinho Gorbrani quebraram todos Não falo o nome dele Vocês executaram ele e vão pagar pelos seus crimes Sou Deus pra ajudar vocês agora Botem esse desgraçado em custódia permanente Ou então matem ele de uma vez General, matar o Hassan é um ato de guerra E segurar ele é ilegal Por agora, não tem o que a gente fazer Eu quero saber se você tem um plano concreto, Laswell Eu tô nisso agora, espera Senhor, deixa eu resolver isso Não tem nada que eu queira mais Mas é lá, Laswell tá certa Sem provas, o jeito é soltar ele e ver pra onde ele vai Ele tá bem aqui, você tá brincando Não tô não, Sol Tem algo útil no celular dele? Afirmativo, tem uma pista Boa Levem ele de volta e soltem ele Amém Amém, por favor, vamos A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Espera. Tem dois adiante. Usa a mira térmica. Estou vendo. Mata ele. Eu fico com o outro. Foi pro saco. Nossa mira tá afiada. Agora dá pra ir. Gass, olha ali. Ninguém do lado de fora. Pode ter gente dentro. Usa o sensor de pulsação pra ver se esse lugar tá limpo. Leop, não tem ninguém dentro. Certo. Vamos continuar. Eles pararam pra bater um papo. Não precisa atacar. A gente pode passar despercebido. Estão avançando de novo. Não dá pra ver. Copiado. Eu fico de olho. Vamos continuar. As árvores servem de cobertura, mas não perde o foco. Olho aberto. O caminhão do container chegou. Eles podem levar ele pra dentro do armazém. Tem muita gente armada na volta. Copiado. Watcher. Watcher, na escuta. Você tá de volta na luta, então? Só tô aqui porque isso aconteceu sob o meu comando. Quero saber como. A gente vai atrás de alvos conhecidos, prováveis e suspeitos. Esse aí é os três. Com vocês do meu lado, eu não tenho medo de nada. Vamos resolver isso. Se um dos mísseis atingir uma cidade, pessoas vão morrer. A gente tá quase chegando. Só mais um pouco e a gente vai conseguir ver o prédio principal. Se os mísseis estão aqui, devem estar lá dentro. Tamo indo pelas turbinas. Quase chegando lá em cima, Laswell. Boa. Vocês estão perto das estruturas principais. Vai dar pra vê-las do topo do morro. O tempo tá do nosso lado. Tem bastante neblina. Baixa visibilidade. Tô vendo o prédio principal. Tá a 400 metros. Há uma hora. Deita na grama. Vamos ver com quem é que a gente tá lidando aqui. Atenção, Capitão. Tem gente pra cacete. Entendido. Tem cartel por todo lado. Não atira. Espera que eu tenha que te ajudar com a distância. Watcher, tamo pronto. Matem o máximo que conseguirem de longe. Comecem pelos de fora. Entendido. Vamos nessa, Capitão. Beleza. Só tem ele. Você tem que compensar três marcações e meia. Eu vou te ajudar com uma distância. E se o alvo se mexer, se acompanha ele. Ok. Fica ligado. Não dá pra deixar eles chegarem nos corpos da outra patrulha. Ele tá sozinho. Compensa o tiro em quatro marcações. Acabei com ele. Menos um traficante. Acaba com ele. Eu pego o outro. Três marcações e meia. Peguei ele. Boa porra. Pega dois com tiro só. O outro é meu. Quatro marcações. Pega aqueles dois com o tiro. Eu pego o outro. É só ele. Duas marcações e meia. Corre aí. Boa. O amigo dele é meu. Duas marcações e meia. Dormiu em cerveço. Ele tá sozinho. Já era. Ele já era. Tô por você. Três marcações. Bem no alvo. Nossa mira tá afiada. Só tem ele. Três marcações. Menos um pro cartel. Se aposentou cedo. Esses são civis. Estão desarmados. Que que civis estão fazendo aqui? É uma criação de peixes. Alguém deve alimentar eles. Os outros dois podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Tô alinhado. Merda. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro. É só ele. Três marcações e meia. Bem na mosca. Acabou pra ele. Ele tá na linha de visão de outros dois. Muda de posição e pega dois com um tiro só. Música. 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 Vamos lá. Estou em posição. Três marcações. Três marcações. Tchauzinho. Bom tiro, caralho. Yes, esses aí são civis. Pega ele. Eu derrubo o outro. Duas marcações e meia. Ele já era. Boa porra. Parece que está tudo limpo. Hora de achar um jeito de entrar. Eu dou cobertura daqui. Vamos junto. Dois é melhor que um, né, senhor? Negativo. Você precisa de cobertura e eu atiro melhor, sargento. Agora anda. Positivo e operante, senhor. Só pra avisar, não tem ninguém aqui por perto. Se o plano é levar os mísseis, eles já foram faz tempo ou estão nessas estruturas? É melhor que estejam por aqui. Peraí. Yes, tem veículos indo na sua direção por trás do prédio. Parece que eles não te viram. Vai com calma. Usa a grama pra ir escondido. Deita na grama. Esconde a sua arma. Eles estão saindo. Você pode evitar eles se ficar parado? Se você atirar, é certo que eles vão evitar. Eles têm blindagem. Se for atirar, mira na cabeça. Se for atirar, mira na cabeça. Se for atirar. ��em a cura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Copiado. Dá um jeito de entrar. A gente precisa saber se os mísseis estão nesse lugar. As clarabóias parecem úteis de algum jeito. Podem mesmo. As clarabóias podem ser úteis de algum jeito. Podem mesmo. Manda gás lacrimogênio. Mandando gás lacrimogênio. Se prepara, capitão. Copiado. Tô pronto. Ele tá alerta. Tchau, 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 tchau. Ah, merda. Não tem ele. Já era, seu imbecil. Ele já era. Aqui em cima, otário. Menos um. Ele já era. No armazém limpo. Esse contêiner é aí dentro. Checa ele e vê se tem algum final dos mísseis do Hassan nesse armazém. Puta merda. Certo que são postos do cartel. O que cê tá vendo? Uma porrada de drogas. O armazém tá cheio de armas, pílulas e matérias-primas. O Hassan tá até o pescoço com o cartel. Mas a gente não quer as drogas. Se os mísseis estiverem aí, acha eles. Gass, cuidado. Tem patrulha armada na área vindo do outro prédio. Ele tá alerta. Merda, lá vem eles. Menos dois. Menos dois. Menos dois. Merda, merda! Quatro. Intenta recargar. Cinco. Olha, cê sabe contar, senhor. Foi só uma piadinha, capitão. Vamos rir enquanto ainda dá. Foco, pessoal. Foco. Sim, senhora. Que senhor, o quê? Eu ainda corro mais que você. Sem cartel na área. Todos mortos com tiros certeiros na cabeça. Eu quero saber onde estão os mísseis. Vê na próxima estrutura. Continua, Gass. Cê pode invadir? Usar as falabóias ou usar gás lacrimogêneo na ventilação e esperar eles correrem. Sargento, cê tem o que precisa pra arrombar portas. A coisa esquentou, e cobre. Menos um. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Fazenda de peixes limpa. Não tem nada grande o bastante pra um míssil. Não tenho certeza se isso é bom ou ruim. Dá uma olhada, vê o que mais você acha por aí. Tá, pode deixar. Achei uma coisa. O que é? Tem uns projetos aqui. Esse lugar é mais do que parece. Tem túneis embaixo do farol. Me encontrem, vamos até o farol então. Tô aqui do lado de fora. Copiado. Tchau. 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 Vamos lá. Tem dois vendo ele. Você consegue achar uma posição que dê pra pegar dois com um tiro só? Tô pronto. Duas marcações. Eles têm blindagem. Se for atirar, mira na cabeça. Peguei ele. Boa porra. Eu falei que fazer o curso de atirador ia valer a pena. Ok. Fica ligado. Não dá pra deixar eles chegarem nos corpos da outra patrulha. O amigo dele é meu. Duas marcações. Menos um pro cartel. Muito bom. Ele tá sozinho. Duas marcações e meia. Já era. Maldia pra ser um traficante. Só tem ele. Duas marcações. Tiro limpo. É o dia de azar dele. Segura, sargento. Tem vários caras do cartel que podem ver ele. Talvez eles se separem. Onde ele saiu? Pega um, que eu pego o outro. Duas marcações. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça. Tchauzinho. Nossa mira tá afiada. É só ele. Duas marcações. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça. Ah, empacotou. Bom tiro. Ele tá sozinho. Duas marcações e meia. Eles têm blindagem. Se for atirar... Bem no alvo. Um sicário a menos. Acaba com ele. Eu pego o outro. Duas marcações e meia. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça. Sério, Kyle. Você tá precisando dar uma passada no oftalmo. Só tem ele. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça. Bem na mosca. Menos um pro Las Almas. Os outros dois podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Tudo pronto. Duas marcações e meia. Ah, dormiu em cerveço. Bom tiro, caralho. Avança pra base do farol que eu te dou cobertura daqui. Ah, minha vez de novo, senhor. Claro, você foi tão bem na primeira vez. Claro, você foi tão bem na primeira vez. Bravo pra Watcher. O Sargento Garrick tá avançando pras casas do farol. Gass, tem movimentação na estrada ali. Gass, tem movimentação na estrada ali. Capitão, eles não são do cartel. Laswell, você tá ouvindo? Sim. Quer dizer, eles estão falando árabe? Não sei. Só pode ser a Al-Katala, homens do Rassan. Não sei. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.